Se você demora mais um tempo Eu fico louco me esperando por você E digo que não me preocupa, procura uma desculpa Mas que todo mundo vê que é ciúme de você De você, ciúme de você Se você põe aquele seu destino Que é lindo e alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele, que você não vê Que ele está ficando demonê Mas é ciúme de você De você, ciúme de você Eu tenho ciúme de você De você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Tá sempre ocupado quando eu penso e falar Quero então saber logo o que lhe telefonou Se disse o que queria e o que você falou Só de ciúme De você, de você De você É que eu tenho ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se você Me diz que vai sair Sozinha Eu não deixo você ir Entenda que meu coração tem amor demais, meu bem E essa é a razão do meu ciúme De você De você De você Ciúme de você É que eu tenho ciúme De você De você Ciúme de você Se você Se você põe Aquele seu vestido Que é lindo E alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê Que ele está ficando demodê Mas é ciúme De você De você Ciúme de você É que eu tenho ciúme Ciúme de você De você Ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Tá sempre ocupado quando eu penso e falar Quero então saber logo Que ele telefonou Se disse o que queria E o que você falou Só de ciúme De você De você De você É que eu tenho ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você É muito ciúme De você De você Ciúme de você É que eu tenho ciúme De você De você De você Ciúme de você De você A CIDADE NO BRASIL